E o mês de junho terminou em festa na extensão rural, na metade sul do estado. As comemorações foram pelos 30 anos de trabalho da Emater, junto a produtores rurais do município de Capão do Leão. No dia 30 de junho, a Emater Capão do Leão celebrou seus 30 anos de extensão rural. Organizado pelo Sindicato Rural do município, o evento contou com a participação do prefeito e da Câmara dos Vereadores. Do diretor técnico estadual da Emater, Lino Moura, que além de exaltar os 30 anos de trabalho, apresentou as diretrizes gerais da Emater para os próximos anos. Ex-funcionários do escritório municipal da Emater Capão do Leão e produtores rurais também estiveram presentes. O protocolo iniciou com a inauguração de uma placa em frente ao escritório. O protocolo municipal de Capão do Leão, o reconhecimento da comunidade de Capão do Leão, pelo excelente trabalho prestado pela Emater RS, nas atividades de assistência técnica e extensão rural, durante os 30 anos de atividade, que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da agropecuária leonense. Capão do Leão, 30 de junho de 2015. Em seguida, pessoas que contribuíram com o trabalho feito pela Emater receberam homenagens. E para finalizar, os presentes cantaram parabéns para a instituição. Obrigada, obrigada.